Um grande abraço para todos e para todas que tiraram um pouquinho do sábado para discutir direito a cidade na pandemia. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui desse debate, saber que tem uma sistemática também de diálogos, de debate, de 15 em 15 dias. Isso aí é muito trabalho, é notável. Dizer que, assim como esse mundo virtual nos afasta, ele também nos aproxima e permite esses encontros, às vezes não concretos, às vezes os encontros que a gente, ao menos, se toca ou toma um cafezinho junto, que seria legal, mas, por outro lado, também nos aproxima. Vamos também pensar do lado positivo da tragédia que a gente está vivendo. Bom, como o Carbonari falou, pessoal, eu sou advogado e a gente atua no CDS Direitos Humanos, é uma organização não governamental que atua no Brasil com a temática de conflitos territoriais urbanos. A gente atua monitorando processos de gentrificação urbana nas cidades, monitoramento de processos de reassentamento em função de grandes obras, atua em processos de regularização fundiária e também na prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos. Então, esse é um trabalho que a gente faz aí já há uns 20 anos nessa organização. Inicialmente, a gente começou a fazer um trabalho de defesa jurídica das ocupações urbanas na região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Sul do Estado também. E, posteriormente, a organização se organizou e se desafiou a fazer um trabalho também nacional. Então, o trabalho que a gente faz nacional está muito vinculado às redes, como o Carvalho Nari falou, do Fórum Nacional da Reforma Urbana, o próprio MNDH, a rede do Observatório das Metrópoles, e onde ali a gente tenta incidir e atuar em conselhos, tenta incidir e atuar numa conformação do marco jurídico de direitos humanos relacionado à questão da cidade e tenta também dar apoio às lutas, visibilidade, às violações de direitos humanos e buscar alternativas para que essas violações realmente não aconteçam. E a gente busca uma outra forma, através de soluções garantidoras de direitos humanos, de enfrentar essas situações limites, essas situações que nos deixam muito indignados. E é por isso que a gente luta por direitos humanos. Então, o tema que a galera da comissão pediu para a gente falar seria abordar a questão do direito à cidade no âmbito desse processo triste, doloroso que a gente está vivendo, vivendo agora, nesse momento, com mais de 300 mil vidas perdidas no nosso país, só no nosso estado, em média, de 300 mortes por dia, por causa dessa pandemia. E o desafio da gente é ver como é que o direito à cidade se relaciona nessa crise sanitária toda que a gente está vivendo no país e quais são os reflexos, os desafios e o que a gente pode imaginar para frente em relação a isso. Para a gente compreender o direito à cidade agora, na pandemia, é necessário a gente fazer uma análise do direito à cidade pré-golpe de 2016. Com o golpe de Estado de 2016, a conformação política brasileira teve um revés e um retrocesso nunca visto antes. Nunca visto antes, por quê? Porque, no seio da sociedade brasileira, inaugurou uma coisa chamada extrema-direita, que estava adormecido nos corações de muitos brasileiros, isso é muito triste dizer, mas uma pauta contra direitos básicos, contra direitos civilizatórios da nossa sociedade, que, para nós, eram incontestáveis, eram situações que nós já tínhamos há muito tempo superados e nós queríamos, na verdade, avançar em relação a um marco jurídico de direitos humanos no Brasil. e nós nos vimos numa situação de franco retrocesso, de utilização das mídias alternativas, que a gente sempre utilizou para garantir direitos e dar visibilidade para as violações, mas utilização das mídias alternativas, das mídias virtuais, para proferir e disseminar desinformação, contra-informação, mentiras absurdas e mentiras que nenhuma criança de cinco anos acreditaria, mas o nosso povo acreditou e levou à frente essas situações de fake news. e isso tudo conformou um golpe, conformou uma situação de paralisia total política brasileira, impulsionada por uma fake crise econômica brasileira também, e vocês vão entender mais para frente porquê, e dizer que o mundo era outro antes do golpe de 2016, em relação ao direito à cidade. A gente tem reflexões e tem críticas em relação ao que foi construído desde o primeiro governo popular, desde o primeiro governo Lula, porém, era uma realidade completamente diferente, e a gente começa falando em relação à questão da participação popular, por exemplo. Existia no Brasil um processo de conferências das cidades, um processo de participação nacional relacionado aos temas das cidades, que envolviam entidades, organizações não governamentais, movimentos populares, entidades acadêmicas, e por aí vai. Obviamente, as gestões públicas municipais, estaduais, federais também, os organismos e institutos públicos que trabalham com os temas, por exemplo, de água, por exemplo, de energia, por exemplo, de saneamento. Estavam todos envolvidos nesse processo e formavam-se conselhos, estaduais das cidades, conselhos municipais das cidades e um conselho nacional das cidades. É um processo rico de formação, um processo rico de participação, onde ali, nesses conselhos, se discutiam as cidades, se discutiam propostas, resoluções, recomendações para a garantia do direito à cidade. Existiam normativas que diziam que se aquela cidade não tinha um conselho das cidades representativo e não operassem esse conselho, não recebiam recursos públicos para investimento nas cidades. Porém, a crítica que a gente faz a esse processo é que, ao longo da formação, desse processo de participação, não se conseguiu, lamentavelmente, garantir que esse processo de participação fosse consolidado numa normativa legal. O que fundamentava a realização e a institucionalidade do Conselho Nacional das Cidades era um decreto, um decreto federal. E esse decreto federal foi revogado num dos primeiros atos do golpe, ainda no governo Temer, com um processo gradual de esvaziamento do conselho e, posteriormente, um decreto extinguindo o tal do conselho. Então, não existe mais o Conselho das Cidades, não existe mais processo de conferências, de discussões nas cidades sobre o tema das cidades. Foi um duro revés, um duro golpe nos processos de discussão nas cidades, porque afastou os movimentos populares que demandavam e lutavam por moradia da discussão na cidade, afastou a possibilidade de uma construção de uma política pública efetiva em relação a isso e a apropriação efetiva mesmo desses movimentos, da cidade. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Por dentro do Conselho Nacional da Cidade, se discutia a utilização dos prédios públicos abandonados nas cidades, como prédios da rede ferroviária, como prédios do INSS, e Porto Alegre deu um exemplo bem importante nisso, com a reforma do primeiro prédio público para a habitação de interesse social localizado na Borda de Medeiros, que foi ocupado, com recursos públicos federais, tramitando todo o processo de participação por dentro do Conselho, por dentro do Conselho do FINIS, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, onde também tinha um Conselho que tratava especificamente do patrimônio da União. E ali se construiu tudo isso. Hoje não tem mais nada disso. Qual é a crítica que se faz? Que a gente não conseguiu implementar um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Há exemplos do Conselho Nacional da Saúde, há o exemplo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que, por meio da legislação, institucionalizaram a participação do Conselho e determinaram que esse Conselho era consultivo e também ele era deliberativo. Porém, nós não conseguimos fazer isso. A gente acreditou que, apesar de haver uma pauta e haver um grupo e haver uma demanda específica dentro do Conselho para isso, a gente acreditou que o processo ia seguir adiante e não ia ter revés que pudesse colocar para fora todo aquele processo de reuniões nacionais de três em três meses no Brasil, em que formavam grupos de trabalhos, comissões dentro do próprio Conselho para trabalhar as temáticas e se foi tudo por água abaixo. Pré-golpe de 2016 também se viu uma retomada da política pública para as cidades. Um exemplo disso é a política pública de moradia do Minha Casa Minha Vida. Apesar de todas as críticas que o programa sofreu e do monitoramento forte das entidades de direitos à cidade sobre o programa foi um programa que construiu quatro milhões de moradias no Brasil. Quatro milhões de moradias no Brasil que, hoje, a gente olhando para trás, não atingiu o déficit habitacional brasileiro, que continua no patamar de sete milhões de moradias de déficit quantitativo e, por outro lado, seis milhões de moradias fechadas e sem ninguém dentro para morar. Ou seja, seis milhões de moradias sem utilização contra sete milhões de famílias no Brasil que precisam de moradia. Então, uma contradição que persistiu e o programa Minha Casa também não conseguiu atacar. E por que que isso aconteceu? Por que que houve essa crítica? porque foi um programa que foi um programa como a gente denunciou na época, um programa anticíclico que veio em 2009 na esteira da crise mundial dos papéis de 2008 que houve uma grande uma grande crise que se comparou à crise de 1929 da quebra da bolsa de Nova York e essa crise de papéis influenciou também a crise de moradia que foi a crise dos subprimes porque os financiamentos habitacionais no mundo eram segurados e garantidos com esses documentos que na verdade eram documentos fictícios abstratos e que efetivamente não garantiam aquele financiamento porque ele já estava inflado e aquele imóvel que valia 100 mil valia 200 mil não tinha um documento para garantir aquele imóvel que valia no papel 500 mil reais mas não valia 500 mil reais de modo nenhum o que o mercado fez ele inflou aqueles papéis colocou no mercado para garantir percentuais para garantir produção de capital em cima desse dessa fricção e quando alguém se deu por conta não tinha mais o superprime não garantia os financiamentos habitacionais então o resultado disso foi uma crise financeira mundial e que aqui no Brasil foi respondida com um programa de uma das formas com esse processo anticíclico desse ciclo de crise internacional com o Minha Casa Minha Vida o que que prometi esse programa prometi a construção de moradias financiadas pelo poder público e também uma participação muito forte do mercado imobiliário brasileiro para garantir a construção dessas moradias sobre a questão da moradia é importante dizer que 90% do déficit nacional brasileiro está na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos e lamentavelmente esse programa não chegou até lá por quê? porque o mercado dizia que não era vantajoso investir na faixa de renda de 0 a 3 porque o percentual de ganhos era muito baixo então o que que aconteceu houve uma construção para outras faixas de renda que não a faixa de renda que estava o déficit nacional outra crítica que a gente faz também ao processo do Minha Casa Minha Vida é que ele foi utilizado como um indutor de violação de direitos humanos e isso ficou muito claro nessas mega obras que avançaram pelo país impulsionadas pelo PAC pelo programa de aceleração do crescimento como construção de pontes construção de rodovias construção de aeroportos construção de mega estações de tratamento de água de tratamento de esgoto e basicamente o que se queria era fazer essas construções dessas obras em cima das comunidades vulneráveis e que também demandavam moradia porém esses processos se revelaram processos de violações de direitos humanos no momento em que em dadas situações o próprio poder público fazia as obras em cima de áreas que já eram passíveis de regularização fundiária indo contra toda a normativa também de 2009 instaurada junto com a lei do Minha Casa e Minha Vida de regularização fundiária pessoas que não estavam demandando moradia não estavam dentro do déficit eles tinham casa já mas essas pessoas e essas famílias essas comunidades eram reassentadas porque elas estavam no caminho da obra e reassentadas o discutível direito à cidade às vezes a 30 quilômetros do local de moradia para um local de periferia e se denunciavam na época que inclusive eram cemitérios de cidades que se construíam 3 mil unidades habitacionais sem condições de lazer sem condições de transporte sem condições de educação ou seja tudo que informava a garantia do direito à moradia e era o que garantia efetivamente a cidade para aquele grupo de moradores teve muito problema também na questão dos pós-ocupações imaginem que e isso é muito importante veja isso é muito importante o que o que o que se construiu as pessoas morando em situações precaríssimas literalmente dentro de valões com seus caseros quase caindo em cima elas iam para onde iam para um prédio no conjunto habitacional só que no prédio do conjunto habitacional essas pessoas tinham que pagar podomínio luz água tinham que se regularizar formalmente incluídas na cidade e lá elas não pagavam nada disso então se criou um outro problema e que o programa não atendeu que foi o pós-ocupação ou seja como é que essas pessoas vão começar a residir e a morar nesses lugares agora de forma mais formal e com mais despesas também além da questão da moradia pré-golpe de 2016 houve grandes investimentos na questão do saneamento no Brasil e eu não vou me ater muito a isso tem um sistema nacional de saneamento que mede essas coisas tem um site relacionado a isso que ali tem os investimentos que foram bilhões e bilhões de reais grandes obras também mas eu queria deixar registrada essa questão do saneamento que era muito importante e nunca se teve no Brasil uma preocupação em relação a essa questão do saneamento a não ser por conta dessas obras do PAC e também de uma lei um marco jurídico nacional de saneamento que não existia ainda e que pós-golpe de 2016 foi colocado lamentavelmente na mão do mercado a administração da água e a administração do saneamento no Brasil eu queria chamar a atenção para a questão da regularização fundiária a questão da regularização fundiária no Brasil sempre foi uma questão muito muito difícil de se atuar pois pré-golpe de 2016 os governos populares se enfrentou isso aí definitivamente se começou trabalhando com uma perspectiva de regularização fundiária a partir de processos de uso campeão que diz a nossa Constituição Federal no artigo 182 esses processos de uso campeão passavam a ser individual ou coletivo se a área pública ou concessão especial para fins de moradia individual ou concessão especial para fins de moradia qual o dia do poder judiciário e depender judiciando no poder judiciário até a pessoa ganhar efetivamente seu título e depois tentar buscar o registro no seu cartório pois com a lei do minha casa minha vida no seu capítulo terceiro em 2009 se conformou no Brasil um novo processo de regularização fundiária a exemplo do que já existia aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul através do provimento moral legal se garantiu o trâmite de processo de regularização fundiária junto aos cartórios extrajudicialmente nós vamos precisar mais do poder judiciário e isso foi uma grande vitória isso foi inaugurou vários processos de regularização fundiária representado pelo programa papel passado do governo federal à época e tratou inclusive esse programa de garantir recursos para a realização de processos de regularização fundiária qual é a crítica que se faz aí o governo federal lamentavelmente não combinou isso com os cartórios e isso é importante a gente falar pessoal porque isso é uma questão que é nascente na sociedade brasileira o problema da terra e o problema dos cartórios o problema da terra e o problema dos cartórios é um problema que não é resolvido ainda pela sociedade brasileira é um problema ainda que gera pessoal conflitos territoriais absurdos do Brasil indígenas conflitos quilombolas de populações de comunidades tradicionais de sem tetos nas cidades de sem terras nas áreas urbanas nas áreas rurais e isso esse processo de disputa da terra no Brasil é um processo que foi para vocês terem ideia da força que isso ainda tem no Brasil foi motivo para o golpe de 2016 no Brasil pois eu quero dizer que o golpe foi em setembro de 2016 em dezembro de 2016 já tinha uma medida provisória MP 759 que tratava de um novo marco jurídico para regularização fundiária revogando totalmente aquele marco jurídico de 2009 e basicamente isso informava o que para a sociedade brasileira que as áreas de classe média que invadiram mananciais na cidade iam ser regularizadas que os condomínios de luxo que abrigavam o litoral todo brasileiro e que era motivo de ações judiciais do Ministério Público Federal da A Difficacia Geral da União e do Poder Judiciário que mandava demolir aquelas áreas construídas em terrenos de marinha elas iam ser regularizadas e isso foi um motivo para revogar todo esse processo de regularização fundiária de 2009 e inaugurar um outro reconhecido os processos históricos de grilagem no Brasil isso foi muito duro isso foi muito importante e é importante a gente denunciar bom a partir do golpe de 2016 então como é que a gente vê a questão do direito da cidade a gente vê a questão do direito da cidade como um conjunto de retrocessos alguma coisa a gente já falou extinção do Conselho Nacional das Cidades extinção dos processos de conferência extinção do Ministério das Cidades agora é um Ministério de Desenvolvimento Regional que nunca tem recursos o discurso nascente é um discurso de que não existe recurso para investimento público em infraestrutura urbana nas cidades e isso foi muito importante porque porque isso desafiou a sociedade civil brasileira a denunciar esses retrocessos e foi muito importante porque em nível de rede de fora da reforma urbana se fez um dossiê desde o governo Temer até o ano de 2019 apontando ali quais eram os retrocessos do direito a cidade desde o governo temer até o ano de 2019 se fez também o que se fez recomendações em relação a esses retrocessos além da questão da denúncia e em 2020 no final de 2020 saiu um novo volume de denúncia dos retrocessos da política urbana brasileira por essa mesma rede que compunha o Fórum Nacional de Informa Urbana e o IBDU inclusive até eu acho que o Movimento Nacional de Direitos Humanos fez parte ou não fez mas também não importa tenho certeza absoluta que assinava embaixo de todo de todo o dossiê e agora a gente está preparando para esse ano também um novo dossiê com a política de retrocessos do governo federal em relação a questão da política urbana o que é importante falar em relação também ao retrocesso é que o protagonismo agora é o protagonismo do mercado é o mercado que dita agora qual é que vai ser a implementação e qual é que vai ser agora os investimentos públicos em relação a questão da política urbana exemplo disso é a 13465 que é a lei federal essa que estatuiu um novo regime de terras no Brasil um outro exemplo disso também é o programa Casa Verde e Amarelo que substituiu o Minha Casa Minha Vida e vejam o programa Casa Verde e Amarelo não constrói moradias de zero a três salários mínimos e por que que não porque em 2009 já era desvantajoso para o mercado e eles faziam assim ó eu vou construir um prédio de zero a três mas eu quero dois prédios de três a seis seis a nove salários mínimos assim eles negociavam com os municípios pois agora eles não precisam mais negociar com o município a faixa de renda agora passa dos cinco salários mínimos e vai adiante onde é que está o déficit nacional como a gente falou na faixa de zero a três 90% do déficit brasileiro e vai continuar não vai ser para o povo que precisa a construção de moradias através desse processo de de construção habitacional desse governo que está aí outro outra questão que o mercado também influenciou como a gente já falou falei do saneamento que agora ela entrega a gestão e a administração do saneamento e da água para o mercado e para os interesses privados eles é que vão dizer como é que nós vamos trabalhar agora essa questão e não mais os poderes públicos e muito menos a participação popular dentro dos conselhos outra questão importante de levantar em relação a questão do protagonismo do mercado é que em relação a questão da regularização fundiária da mesma forma que estatuiu a 13465 que faz uma regularização fundiária que reconhece os processos de grilagem da classe média em cima das áreas públicas por exemplo o programa Casa Verde Amarela inaugura agora um processo de regularização fundiária dentro do seu do seu programa de moradia e que ele é totalmente administrado pelo mercado não é mais o município que é o protagonista não é mais o município que aprova os produtos de regularização fundiária dentro desse novo marco jurídico quem administra isso são os agentes financeiros que não é a Caixa Econômica Federal pode ser a Caixa Econômica Federal mas qualquer agente financeiro que tem interesse de administrar recursos públicos do FDS do Fundo de Desenvolvimento Social e não é o município que vai fazer mais isso é um agente financeiro o agente financeiro é quem vai fiscalizar o processo de regularização fundiária e como ele está se dando na ponta o agente financeiro é privado é o que vai fazer a aprovação dos produtos e vai fazer os pagamentos para as entidades e as empresas que vão estar fazendo o processo de regularização fundiária vocês calculem e imaginem como é que vão se fazer processos de regularização fundiária com uma total desregulamentação das cidades a única coisa que o município pode fazer é no momento em que começar a tramitar os processos de regularização fundiária urbana dentro dos municípios é tentar pautar ali e tentar buscar de forma mais incisiva a garantia de licenciamentos urbanos e ambientais porém quero dizer que há 13.465 no momento que desvincula totalmente a questão dos requisitos urbanísticos para trabalhar esses processos de regularização fundiária ela deixa uma brecha muito grande e aberta para aprovação de qualquer coisa que for apresentada em nível de regularização fundiária nas cidades então a partir do golpe de 2016 a gente trabalha com um grande processo de retrocesso da política urbana brasileira um grande processo de apropriação do mercado por esses processos e por essa disputa dos investimentos da infraestrutura urbana e aí a gente segue em março de 2020 a gente é afetado por uma pandemia da covid-19 quais são os impactos nas cidades pessoal se a gente já estava vindo com um processo de ruptura um processo de retrocesso e de apropriação do mercado eu coloquei aqui alguns dados para chamar a atenção de vocês e ver como é que o povo pobre e que demanda proteção do estado nas cidades brasileiras lidar e enfrenta essa situação de contágio de vírus e de pandemia no Brasil pois 50 milhões de brasileiros vivem sem água sem esgotamento sanitário veja se a gente não tem esgotamento sanitário a gente não tem condição nenhuma de habitabilidade dentro de uma moradia dentro de uma comunidade para garantir proteção contra um vírus que é tão contagioso dessa forma que nem existe agora 33 milhões de casas no Brasil não tem água tratada e veja a água tratada é o requisito básico para a gente garantir limpeza e garantir que se mate esse tal desse vírus 5,1 milhões de domicílios localizados em favelas nas cidades isso representa o que? isso representa um adensamento populacional absurdo uma possibilidade absurda de propagação do vírus aonde são ruas e ruelas nessas ocupações e nessas favelas que não não tem como transitar às vezes as pessoas que as casas são coladas umas nas outras e que não tem possibilidade às vezes nem de chegar o sol nesses lugares dependendo do nível e tamanho das construções 20% das moradias em favelas tem mais de 3 pessoas ou seja existe uma superlotação dentro das próprias moradias que já são pequenas a gente vê casas que tem uma sala um quarto e uma cozinha com 10 pessoas morando aproximadamente 10 mil famílias foram despejadas na pandemia isso é dado da campanha despejo zero em defesa da vida na cidade no campo que desde março de 2020 vem levantando essas informações ou seja se a gente tem uma ordem da Organização Mundial de Saúde para dizer fiquem em casa se protejam do vírus não corram riscos pois o poder judiciário e as administrações municipais através de despejos administrativos colocaram na rua e ao desamparo 10 mil famílias no meio da pandemia e a pandemia não foi motivo para suspender esses processos judiciais e administrativos de despejos além de 10 mil famílias despejadas a campanha contabilizou 54 mil famílias ameaçadas de despejo então por algum motivo e por alguma incidência das defensorias públicas do Conselho Nacional de Direitos Humanos por exemplo que pediu e expediu recomendação específica para os tribunais regionais federais não realizarem despejos e o TRF4 aqui da região sul atendeu a essa recomendação do Conselho Nacional e suspendeu as ações de reintegração de posse 54 mil famílias estão ameaçadas ou seja no momento em que termina a crise sanitária em um dia não é possível ter que terminar essas pessoas e essas famílias vão continuar sendo processadas e vão chegar ao despejo um outro dado que é alarmante que 10 mil milhões de pessoas 10 milhões de pessoas passam fome na pandemia e 20,7 milhões se alimentam de maneira irregular a questão da fome para nós era uma questão que já era totalmente resolvida era pontual as questões de fome no nosso país e com a pandemia agora com a falta de condições de trabalho e com a falta de apoio dos poderes públicos 10 milhões de pessoas começam a passar fome e a lutar pela existência e pela sobrevivência das suas famílias o que teve de ação governamental nesse sentido quase zero a ação governamental foi a favor do vírus lamentavelmente a gente tem que dizer isso porém o congresso nacional impôs ao governo federal um auxílio emergencial para garantir um pouco de renda para essas famílias e apesar de toda discussão relacionada à crise econômica no Brasil falta de recursos para investimento apareceram 330 bilhões de reais para garantir o tal do auxílio emergencial veja se existia um discurso de total desinvestimento do Brasil para se garantir status político e para se garantir esse auxílio emergencial se tirou do bolso 330 bilhões de reais queria compartilhar com vocês também um relatório da Oxfam que trata do vírus da desigualdade que a despeito de toda situação de crise sanitária que a gente viu a despeito de todo processo de desigualdade pré-crise sanitária que desagou nessa situação absurda e que vitima as populações vulneráveis brasileiras o relator da Oxfam que fala sobre o vírus da desigualdade informa que durante a pandemia os mais ricos continuaram mais ricos os bilionários conseguiram aumentar os seus bilhões em detrimento de uma total precariedade e total falta de renda das pessoas das comunidades mais pobres o que que a gente imagina disso que é um processo duro e sistêmico de desigualdade social que vive o mundo e não só o Brasil e que casado com esse processo de desigualdade social estrutural brasileira levou a um quadro absurdo de direitos à cidade na pandemia onde não se fala mais em direitos à cidade onde o que as comunidades vulneráveis falam é direito de sobreviver direito de se alimentar e direito de trabalhar além de se garantir e se tentar a proteção à saúde e a proteção à vida bom então pessoal eu encerro com esse último essa última lâmina que são coisas que a gente vê e que ou seja o que que fica dessa situação absurda e trágica que a gente está dizendo um refluxo absurdo nos investimentos públicos em relação às cidades que casado com a crise sanitária que a gente está vivendo leva um processo de necropolítica ou seja se estabelece como estrutural na administração pública a necropolítica a política da morte a política da escolha de quem em nível de investimentos públicos vai viver e a escolha de quem vai morrer isso não é abstrato lamentavelmente isso é muito concreto e é só visitar as UTIs aqui na nossa cidade aqui no nosso estado e conversar com os médicos e perguntar qual é o critério de vida e qual é o critério de morte isso é inaugurado pela necropolítica e que não começou com a crise sanitária lamentavelmente esse processo retórico esse processo de simulação de desinvestimento também faz parte de um processo de necropolítica esse processo de parcelamento dos salários no nosso estado e que levou a crise de várias famílias da nossa cidade ele identificou já aí um processo de necropolítica de uma hora para outra com a crise sanitária o governo do estado do Rio Grande do Sul começou a pagar em dia os salários mas onde é que estava esse dinheiro todo nós não estávamos numa crise representada por um estado grande e que devia ser privatizado de empresas públicas deviam ser privatizadas de inchaço de servidores públicos isso pessoal a necropolítica eu coloquei ali uma identificação de uma leitura que eu fiz sobre isso aí do Akili Mende e ele trata disso tem outro texto também importante que ele não tem é um texto assim de internet a gente não eu não consegui pegar uma referência mas é do Davi Sancher Rubio também que trata sobre essa questão da necropolítica ele faz uma relação muito legal também com o filme Avengers aquele e fala do Tânatus e o Tânatus diz com todas as as letras olha para eu garantir 100 eu tenho que matar 50 e esses 50 tem que estar feliz de estar vivo e essa é a necropolítica da sociedade civil o que fica da sociedade civil é um inegável fortalecimento eu não tenho dúvidas nenhuma de que a sociedade civil organizada através dos movimentos populares e das entidades se fortaleceram nesse processo nesse processo duro de luta pela dignidade humana a gente vê diariamente inúmeras articulações acontecendo a gente vê diariamente várias campanhas de direitos humanos acontecendo um exemplo dessas campanhas é a todas as vidas vale do movimento de direitos humanos outra campanha que a gente vê com muita força também é a campanha do despejo zero defesa da vida na cidade no campo que foi inaugurada em julho de 2020 e segue até hoje com as incidências e os mapeamentos e também as denúncias de violações de direito à moradia de direito à terra relacionado aos despejos na pandemia e eu queria deixar aqui e eu não queria falar também dos desafios ou seja que a gente pensasse junto né pessoal o que que a gente compreende como sendo desafios para frente em vista de todo esse quadro que eu tentei aqui apresentar para vocês e tentei aqui compartilhar então eu deixo essa questão para a gente debater conjuntamente e espero que a gente consiga fazer um debate relacionado à questão desses desafios e com isso eu termino pessoal vai lá muito bem Cristiano a gente tem que respirar fundo porque de fato o que você nos traz dá muito muito o que pensar e muito muito o que fazer a gente sente isso no cotidiano aqui também passo fundo né e claro uma cidade média mas o que você fala como situação geral também se apresenta como assim como diríamos aqui na nossa aldeia Ézio vai lá então que acho que agora para o debate muito obrigado doutor Cristiano reitero aqui em nome da comissão de direitos humanos o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui conosco refletindo sobre tema da cidade e a pandemia lamentavelmente a sua a sua fala né a sua a sua reflexão é uma denúncia de retrocessos que nossos povos estão estão sofrendo na pele poderíamos aqui estar discutindo os avanços mas infelizmente a realidade a realidade é outra bem seguindo com a nossa dinâmica de sempre né dos nossos encontros agora é o momento que nós podemos abrir os microfones fiquem todos bem à vontade né para fazerem as suas considerações perguntas reflexões fiquem bem à vontade se quiserem aí se inscrever no chat a gente vai organizando as falas então vamos fazer uma rodada de fala depois passamos para o cristiano que faz as suas considerações e finalização não sei se para vocês também mas para mim ainda está aparecendo a tela de projeção mesmo sim está aparecendo a tela e aí peço também que aqueles que puderem abrir a câmera abram que nós faremos uma foto era eu que estava ali para a tela ainda peço desculpa já até tirei sem problema sem problema não passei perfume agora paciência muito bem fiquem à vontade perdão eu vou começar com uma questão para o cristiano que é a seguinte pelo quadro geral evidente além desse quadro dramático eu diria até mais do que dramático cruel que nosso povo vive sobretudo aquele que historicamente sempre sofreu mais e exatamente por não ter garantido o direito à cidade nós tínhamos no Brasil uma referência importante até porque o direito à cidade como direito específico ainda não é formalmente reconhecido no sistema internacional na verdade aqui no Brasil é que nós demos um passo importante talvez para além daquilo que é a normativa internacional seja com a constituição seja depois com o estatuto da cidade mas a impressão que me dá escutar um pouco sobre isso é que toda essa previsão normativa do estatuto da cidade fica completamente vulnerabilizada ou destruída praticamente eu fico pensando aqui nós estávamos aqui na cidade de Passo Fundo fazendo a revisão do plano diretor o processo infelizmente foi interrompido até porque foi um processo bastante truncado e difícil mas deve ser retomado porque a legislação determina essa revisão e eu fico aqui pensando e queria te escutar sobre isso o que sobrará de instrumentos desses instrumentos de política urbana de política das cidades que já não estavam implementados na sua imensa maioria infelizmente aqui na nossa cidade a imensa maioria dos instrumentos não estava ainda sequer normatizado e menos ainda implementado e nesse quadro a impressão que dá é que a gente perde ainda mais a capacidade de incidir para que esse direito avance como direito que inclui os vários aspectos previstos então digamos assim o golpe mais a pandemia deterioram significativamente e mais o governo autoritário acho que precisa somar aí deterioram de modo bastante significativo essas condições queria te ouvir um pouco também sobre isso porque certamente logo mais nós teremos aqui na cidade que retomar esse debate sobre sobre o plano diretor obrigado mais alguém tem alguma pergunta alguma reflexão a fazer se não passamos para o Cristiano não legal obrigado carbonário obrigado Elcio olha só o a deterioração ela é ela é lamentavelmente dada pelo golpe e não pela crise sanitária a crise sanitária agravou e trouxe para fora completamente as situações de vulnerabilidade situações essas que a gente achava que nós já tínhamos até passado por cima disso porém retornou de uma forma absurda através da necropolítica e quero dizer que o que a gente tem que fazer agora se a gente for pensar em desafios e é isso que tu propõe é retomar as ações de resistência de 30 anos atrás para vocês terem uma ideia a gente está atuando no grupo de trabalho de incidência da campanha de espejo zero sabe o que a gente tem feito no grupo de trabalho de incidência da campanha de espejo zero a gente não tem feito discussão de um marco jurídico nacional contra o despejo porque é impossível naquele congresso nacional a gente não tem feito uma discussão sobre uma DPF por exemplo para tramitar no STF contra o despejo porque a gente sabe que o STF vai dizer que tem que despejar a gente está mandando cartas com pedidos de providência pela campanha para os juízes suspender o despejo sabe quando é que a gente fazia isso e as organizações de direitos humanos faziam isso na década de 80 a gente fazia isso a gente mandava eu lembro por fax inúmeras organizações mandavam por fax do juiz olha suspende esse despejo e aí chegava lá um caminhão de fax o fax o fax é da década de 90 a década de 80 ainda era máquina de escrever ainda era máquina de escrever e a gente tupia de fax aqueles caras para suspender o despejo porque nós não tinha para quem recorrer não tinha sistema de direitos humanos não tinha poder público um ou outro vereador lá que se sensibilizava que era de centro e muito menos de esquerda então pessoal quero dizer que nós vamos ter que enquanto sociedade civil e esse é um desafio nosso retornar com as nossas ações e os nossos processos de articulação e de resistência que nós fazíamos há 30 anos atrás se o plano diretor na cidade não está sendo discutido nós vamos ter que fazer uma conferência municipal para discutir o plano diretor nem que seja paralela porque se já era difícil discutir plano diretor com os governos do campo popular que às vezes eram só um plano de intenções muito bonito e lá se colocava um artigo dizendo que os projetos especiais podiam tramitar da forma que se quisesse e não passar por nenhum tipo de conselho imaginem agora imaginem agora que esse povo está com a faca e os dentes nas mãos então é o momento assim da gente retornar que é o que eu estou vendo que a sociedade civil está fazendo se aproximar que eu estou vendo que a comissão de direitos humanos de passos está fazendo discutir muitos temas refletir muito para a gente no momento que a gente retornar e tentar ficar forte voltar e fazer resistência de forma mais qualificada utilizar também as estratégias internacionais que a gente sabe que às vezes são meramente consultivas porém politicamente é o que a gente tem e a gente pode trabalhar com isso e incidir em casos dentro do poder judiciário eu acho que são basicamente essas três formas que a gente vai ter para trabalhar e olha por muito tempo lamentavelmente eu tenho que dizer isso aí obrigado doutor cristiano nós já estamos aí 10 e 31 mas ainda temos alguns minutinhos se mais alguém quer fazer suas considerações se não passo a palavra novamente ao cristiano para a finalização mais alguém fiquem à vontade em ele abrir o microfone sim gostaria de fazer uns questionamentos o primeiro é sobre a lei da reúrb eu vi que ela pende de regulamentação municipal eu gostaria de saber se você tem alguma ideia de como que está funcionando isso e o meu principal questionamento é no sentido do quanto isso não pode ser instrumentalizado novamente em desfavor do povo porque a gente não tem uma regulamentação só derrubar minha gatinha aqui nacional e daí me parece muito fácil ali alguns permissivos dessa lei como a construção em app disso ser instrumentalizado para grandes indústrias grandes mercados e não precisem ir longe sabe aqui em passo fundo a gente tem hipermercados que são em app sabe porque a lei sempre foi rígida em app para o povo pobre porque ao mesmo tempo que a gente tem essas hiperconstruções em passo fundo a gente trabalha com as cps que as pessoas vão ser então na iminência de ser despejadas elas não foram nem citadas porque daí nesse sentido a lei é rígida a cp de meio ambiente não precisa todos os réus a não ser que o réu seja enfim um hipermercado Cristiano mais alguém tem alguma colocação para fazer se não vamos fechar então as reflexões só complementar daí eu gostaria de perguntar se é comum também não sei na tua atuação porque a nossa aqui enfim é uma cidade média mas a nossa regional acaba tendo muito isso sabe as cps muitas vezes movidas pelo ministério público que os réus são o povo mas eles não estão citados porque eles colocam como um dano ambiental e o efeito daquela cp vai ser um despejo a gente sabe disso mas eles se utilizam daquele precedente que em dano ambiental tu não precisa citar todos os réus sim essa tua pergunta em relação a reúrb eu vou começar por essa parte ela é muito importante porque porque a reúrb é uma lei federal e ela realmente ela não precisa regulamentação municipal para tramitar com base na lei federal tu pode chegar até o fim da reúrb porém porém a gente tem que disputar os processos de reúrb enquanto sociedade civil organizada que trabalha com direito à cidade por quê? porque só uma organização que tem compromisso com aquele uso do solo para fins de moradia pode garantir efetivamente que aquela regularização fundiária vai servir para moradia e não vai servir para o mercado apesar veja bem a contradição apesar de não precisar de regulamentação municipal para tramitar a reúrb essa organização e entidade que for fazer regularização fundiária ela tem que estar muito bem atenta e tem que fazer no mínimo duas leis municipais dentro do processo de reúrb daquela comunidade qual a primeira lei municipal? é uma lei municipal de transferência no caso de formar uma área pública por exemplo autorizando o poder público a transferir aqueles lotes para os moradores e naquela lei de transferência tem que estar muito claro primeiro que aquela área serve para fins de moradia e só para moradia segundo se aquele morador tiver que se mudar conseguir um emprego em outro lugar ele pode transferir porque ele vai ser ou concessionário ou ele vai ser o proprietário daquele lote mas ele que tem que transferir para fins de moradia ele não pode transferir para uma empresa que vai remembrar e juntar os lotes e fazer um hipermercado naquele local naquele local e precisa a segunda lei a lei de regime urbanístico essa lei de regime urbanístico vai dizer como é que vai se organizar aquele bairro aquela comunidade e a primeira norma que tem que ter essa lei é dizer que não é garantido o remembramento de lotes todos os lotes tem que ficar do tamanho que estão para garantir a moradia naquele local tem que dizer que tem que ter uma área institucional tem que dizer que tem que ter o tamanho de calçada e etc essas leis municipais para aquele bairro bairro vão garantir que aquela área sirva efetivamente para moradia sirva efetivamente para garantir segurança na posse daquelas famílias e não colocar aquela área para o mercado se apropriar dela ou se um shopping cita lá em cima porque se eu coloco na lei de regime urbanístico aquele bairro para moradia ele não pode construir nenhuma unidade industrial comercial ou de prestação de serviços em relação à questão das ações civis públicas isso aí é uma coisa que os nossos amigos promotores de justiça inventam para violar a direita humana moradia isso é um absurdo dou exemplo para vocês das áreas de alta tensão essas áreas de alta tensão tem em todo o estado do Rio Grande do Sul sabe o que os promotores entram? entram com ações civis públicas com outros municípios mandando tirar as famílias basicamente eles mandam isso e a gente questionou o poder judiciário e fizemos uma reunião com o diretor do por exemplo do foro de São Leopoldo nós tivemos lá fazendo uma missão pelo conselho estadual de direitos humanos e a gente disse mas como é que o promotor de justiça entra com uma ação civil pública mandando tirar as pessoas ele tinha que além de ter pedido para tirar as pessoas embaixo da alta tensão que não pode morar lá óbvio mas as pessoas não moram lá porque porque querem porque gostam porque precisam eles tinham que demandar o poder municipal um processo de reassentamento com dignidade humana eles não podem desprezar a solução habitacional da mesma forma no meio ambiente sabe o que acontece vai lá para o núcleo ambiental o núcleo ambiental só vê vegetação só vê manancial só vê rio só vê os bichos e esquece das pessoas como é que você vai entrar com uma ação civil pública pedindo para tirar e preservar o manancial se você não preserva a vida das pessoas e aí eles falam não mano nós temos que defender as futuras gerações mas as gerações que estão vivendo aqui hoje quem é que vai defender então isso aí é muito muito lamentável o Ministério Público tem essas posturas mas nós da sociedade civil não temos o que denunciar isso aí tem que entrar um pedido de providências nessa ACP nessa ação civil pública direcionado ao promotor da causa e questionar ele qual a solução habitacional que esse Ministério Público essa promotoria ambiental vai dar para as famílias que podem ser despejadas por conta dessa solução ambiental proposta pelo Ministério Público essa é a questão do debate e nós podemos deixar engavetar essas coisas temos que tornar visível e eles têm que encontrar uma solução não sei se respondi Emelie mas eu acho que é por aí deixa eu só a Emelie está falando para quem é aqui de Passo Fundo e não se localizou entre outras a ocupação do ZAC que é um caso bem típico onde há uma ação civil pública contra os moradores por ocupação de uma ACP e os moradores sequer estavam no processo inclusive nós como Comissão de Direitos Humanos incidimos para que isso ocorresse enfim estamos trabalhando exatamente nessa linha que o Cristiano está falando mas eu queria só registrar antes de você encaminhar o encerramento a importância dessas questões e sugestões inclusive legislativas sobre o REURB aqui está no nosso grupo na vereadora Eva Valéria eu imagino o que ela deve ter escutado e certamente ela já anotou aí umas dicas para a gente avançar na formulação legislativa depois claro tem que discutir se é iniciativa de vereador ou não essas questões a gente vê mas acho que é uma boa dica para também a ação parlamentar aqui no nosso município e certamente Cristiano a gente vai te acionar para nos ajudar se você puder porque o Cristiano o CEDES também acompanha e realiza processos de REURB então tem uma experiência longa nós estamos aqui começando em passo fundo esse debate então queria sugerir Cristiano que talvez se tiver essa disponibilidade tenho certeza que tem possa num outro momento a gente possa marcar alguma atividade para talvez tratar especificamente desses temas para a gente poder para nos orientar no sentido concreto de como intervir nesse tema que infelizmente aqui na cidade nossas organizações ainda estamos engatinhando mas acho que podemos precisamos e podemos avançar muito e contamos com o teu apoio não tem mais ninguém inscrito então acho que vamos nos encaminhando para os final momentos doutor Cristiano eu passo a palavra novamente para ti para fazer as suas considerações finais então bem brevemente então pessoal queria agradecer por ter participado desse debate com vocês agradecer a galera de passo fundo que tem um histórico de lutas muito importante e nacionalmente importante na questão dos direitos humanos no Brasil dizer que apesar da situação grave que a gente está vivendo em relação a questão do direito da cidade que a gente tentou colocar para vocês aí tem uma palavra que resume o que a gente pode estar trabalhando e se portando para os próximos anos que é resistência nós temos que trabalhar processos de resistência eu tenho certeza que esse ciclo de debate da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo é um processo de resistência é um processo importantíssimo de resistência se a gente não debater essas coisas se a gente não trocar informações se auto-fortalecer nós vamos ser guiados por uma mídia digital virtual infame e de contra-informação e desinformação então esses são momentos que como a gente já falou no início se esse momento triste e virtual que a gente está vivendo nos afasta a gente tem que garantir que eles nos encontrem também às vezes e a gente faça debates e faça discussão de processos de resistências comuns estou à disposição para trabalhar essa questão da Reúbe para mim é muito legal isso aí no C10 trabalha comigo também uma arquiteta e urbanista e ela é ótima em relação a essas questões urbanísticas dentro das ocupações e se vem um modelo de regularização fundiária para o mercado e que vai chancelar a grilagem você tem que disputar isso aí e dizer que nós queremos regularização fundiária para fins de moradia e para fins de direito à cidade e com esse eu termino muito obrigado gente